Nossa! Atenção! Incentro! Porra, ainda atirei Ah, cara Atenção! Atenção! Olha só! Que pariu! Eu tava, mas eu vou... Meliante no chão! Tá logo, será nossa! Tá na gente, cê! Vamos pra plantada! Ah, já roxada! Tentei um babaca aí! Tentei um babaca aí! Tentei um babaca aí! Tentei um babaca! Que metula! Tentei esperando! Bomba plantada! Vamos lá? Não? Ah, tá bom? Ah, tá bom! Ah, droga! Quem vai defundar a bif! Bomba desarmada! Oh, Marechal, por que você não tá na arca? Eu vou morrer. Ah, é massa! Essa aqui tá mais fácil. Dá pra ser longe do velho. Nossa! Você meteu a cabeça e meteu a cabeça. Nossa! O que é que você... O que é que você quer ir? Vamos te buscar. A linha tá foda. Não é direito. Em posição C. Repito, C. Perdeu o caralho. Bomba aprontada. Ah, caralho. Show shot ninguém merece. Maior H. Esquerda, esquerda, esquerda. O cara passou por mim. Bomba aprontada. É, não parei. Ah, tá recusando. Não dá nada. Não tô precisando de nada. Bomba de armada. 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 Ah, o cara não deu pra morrer. Ah, o cara não deu pra morrer. Agora o C é nosso, pessoal. Com a revolta. Estamos atrás da caçamba. Vamos aprontada. O mapa. Ah, não acredito que eles deixam. Os caras estão plantando tudo aqui atrás, cara. O cara tá gostando? Marechal! Achamos os vermes, ao trabalho! Perdiu! Perdiu! Tava lá em cima, atiramos! Esse é o nosso em breve! Bomba desarmada! Bomba plantada! Aventura, gente! Boa! Ai, brilhantes com um explosivo! Ah, é brincadeira! Merda de fogueteiro! Dedou a nossa posição! Ah, não tem ninguém não! Estão desarmando! Estão desarmando! Estão desarmando! Merda de fogueteiro! Dedou a nossa posição! Ele está atirando que está desarmando! Bomba desarmada! Tem outro chegando na dentro do grado, a gente! Ajuda! Estamos em V! Bomba plantada! Calma de rabo! Vai arco! Bomba desarmada! Bomba desarmada! Ah, filho! Que pariu! Esse era o nosso em breve! Já tava direito se eu matava o cara! Achamos os vermes! Ao trabalho! Ele está sendo acusado! 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 Ajuda! Estamos em V! Mentira! Ajuda! Estamos em V! Veio! Armando de novo! O meu amém! Pusame! ... Tem Anschlicken! Recarregando! O tempo está acabando! Aonde está? Reforço chegando! Atenção, tropa! Brilhantes com explosivos! Atenção! Verdes, recebendo reforços! Senta aí, seu merda! Granada, caralho! Senta aí, seu merda! Senta aí, otário! Serteu! 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 Ah, não deu! Ah, não deu! É, menos mal! Oh! Caramba! Empate, amigos! Ninguém saiu feliz hoje! E assim, pô! Ele vai morrer... Mudando de lado! Destruição! Defenda os objetivos! Mudando de lado! Nossa! Ah, eu peguei primeiro, caralho! Aquele perto do nosso palo, lá atrás! Aquele perto do nosso palo, lá atrás! É uma munição, gente! Em cima! Pela direita! Machucou, neném! Dora aqui, campeão! Mais uma especialidade pra contra! Parabéns! Nossa! Continua, acho. Mais uma especialidade pra contra! Parabéns! Achamos os vermes, é o trabalho! Aqui! Porra! Bomba afrontada! Juntei aqui, gente! Desarmando! Desarmando! Cê, meu Deus! 30 anos de curso! Não conhece o jogo! Bomba desarmada! Tomaram conta do prédio principal, tomaram conta a porra toda! Os prédios do sul, eles não tomaram conta! Eles conhecem o jogo, que é uma parada só assim, sério! Creve! Eles reconhecem até! Tem comunicação que vai na série! Nossa senhora! Perdeu! Perdeu! Oh, merda! Perdeu, babaca! Bomba afrontada! Ah! Você! Não entendi, não! Calma aí, Oscar! Assim é quase deles! Oh! Vamos desarmar! Desarmou não, Oscar! Oscar! Viva plantada! Caralho! Machado dos vermes! Ao trabalho! Bomba desarmada! Está se armando! Chega aí, meu irmão! Está se armando! Vamos a plantada! Porra! Viva! Trinta anos de custo! Toma desarmada! Não entendi, não! Merda de fogueteiro! Segura nossa posição! Porra! e aí a plantada eles estão pegando a o 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 onde está a defesa de ar bomba desarmada bomba desarmada bomba plantada bomba plantada o 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